A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida no plenário da Câmara dos Deputados em sessão solene. Vamos à Capital Federal com Ronaldo da Silva, que tem mais informações dessa visita. Ronaldo. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que acompanham agora o Canção Nova Notícias. E Wallace, ainda em tempo, eu quero também em nome aqui da nossa missão de Brasília, cumprimentar a toda a equipe do Canção Nova Notícias e também a todos os familiares da querida Helene Santos, que ontem foi tão bem homenageada aqui neste nosso horário e a quem nós recomendamos agora a Deus. Pois bem, falando sobre essa iniciativa da Câmara dos Deputados receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, já virou tradição e é organizada pelos parlamentares da Frente Parlamentar Católica e do Grupo de Oração Helena Guerra. Nossa Senhora de Nazaré percorreu os corredores do Congresso Nacional e visitou lideranças de partidos políticos. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou cedo ao grupo de oração Helena Guerra. Parlamentares e servidores da Câmara aguardavam ansiosos. A imagem é a mesma utilizada na festa do Sírio de Nazaré em Belém. Quando Nossa Senhora recebe esta homenagem, ela está recebendo em nome dos seus filhos, trazendo essa majestade que ela tem com os seus filhos juntos. No Congresso Nacional, a imagem peregrina percorreu os corredores das comissões, onde são discutidos os projetos de lei. Visitou gabinetes de partidos políticos até chegar ao plenário da Câmara dos Deputados para a sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O deputado Eros Biondini destacou a importância da presença de Nossa Senhora no momento em que se discute projetos de lei em defesa da vida e da família. Durante todo esse ano, nós procuramos fazer tudo aquilo que Jesus quer, anunciar o nome dele, defender a vida, defender a família, buscar, lutar por aqueles que mais precisam. E agora vem ela como que coroar esse trabalho que realizamos. Todos os anos, a festa do Sírio de Nazaré leva milhões de peregrinos ao estado do Pará. A devoção começou há mais de 200 anos, por iniciativa de Plácido de Souza, que encontrou a imagem no local onde foi erguida a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Paraense tem uma devoção fora do comum com Nossa Senhora, uma crença, uma fé, uma devoção realmente. E a gente tem que trazer, mostrar para vocês, mostrar para quem não é paraense e para os paraenses que moram aqui também, rever a imagem, rever tudo que simboliza o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que simboliza a mãe de Jesus. e educar. E a gente tem que trazer, mostrar para quem não é paraense e educar. E a gente tem que trazer, mostrar para quem não é paraense e educar.